What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente começa a esclarecer uma série de dúvidas que a gente teve por aqui ao migrar para o Cinema 4D. Pensa que é fácil? Quanta coisa você não achou até hoje no software? Vamos colocar uma plantinha ao vento. É para animar árvores e folhagens. Vai vendo que é mito. Neste vídeo nós vamos retomar algumas explicações no Cinema 4D. E como vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, quem acompanhou obviamente, a Watt resolveu trocar sua base de dados para o Cinema 4D em seus projetos. E muita gente acha que é simples. É um processo simples. Ou seja, é só arrumar o software e procurar onde estão os botões e acabou. Não é bem assim. Ok? Quando você tem uma base operacional de muito tempo, você tem clientes, contratos, soluções que você deu. no caso nós demos em 3ds Max. E fica difícil você conseguir migrar tudo o que você já fez até hoje. Ok? Para um outro software que tem outras soluções e tem outro acabamento. Ok? É uma situação até arriscada, porque você corre o risco de perder sua identidade ao longo do processo. Ok? O que mais aconteceu aqui de comum no nosso estúdio foi uma enxurrada de dúvidas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo no Cinema 4D? Ok? E a gente vai fazer uma série de vídeos aqui para solucionar essas dúvidas. E a primeira delas que nos apareceu aqui é a seguinte. Se você tem na sua cena um vasinho de planta, uma coisa assim, como é que ele se torna realista? Através de movimento, movimento de vento, etc, etc. Como é que se faz isso? Bem, vamos lá. Vamos tentar resolver este problema através de... Vamos trazer o nosso vasinho de planta, ok? Esse vasinho não tem nada a princípio. Veja. Nada. Ele tem uma plantinha e tem uma base, que é o vasinho. Ok? E ele está colocado em qualquer lugar da cena, fora do eixo, para dificultar o nosso trabalho. Ok? Veja. Basicamente, o que a gente tem que fazer é extremamente simples. Ok? Mas, o difícil aqui é você localizar as ferramentas. Ok? A gente vai começar pelo molgraph. Precisamos criar um molspline. E exatamente o que é esse molspline? Esse molspline, veja, eu vou dar shift aqui para girar 90 graus. Ok? Propositalmente, eu vou colocar o meu pitoco aqui. Ok? Propositalmente, eu digo que vou colocar ele aleatoriamente. Porque é mais ou menos isso que nós fizemos. Ok? Nossa plantinha está aleatória aqui. Ok? O que eu estou querendo mostrar com isso é que você pode colocar em qualquer lugar o teu objeto. Veja. Eu vou diminuir aqui. Eu vou diminuir aqui. Ele tem perto de 60. Esse molspline. Ok? E o que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é... Vamos criar... Hum... Ir aqui. Alt para criar um grupo. Vou botar esses dois negócios aqui. Então eu tenho o meu deformador e tenho a minha plantinha. Ok? Agora... Isto eu confesso a vocês que eu demorei muito para achar. Porque... Onde é que estava esse mardito spline warp aqui. Ok? Vou colocar esse spline warp aqui. Ok? Provavelmente eu vou precisar mudar ele para Y. Mas por enquanto eu não quero fazer nada. Eu simplesmente vou pegar esse molspline. Veja. Eu tenho que dizer quem é de quem aqui. Ok? Então... Então... A primeira coisa seria dizer que eu estou com spline warp. Esse spline é o molspline. E... O que ele fez foi trocar de lado aqui. Por isso que eu disse que eu ia precisar muito, provavelmente, recolocar o meu eixo. Vejam que... Até aqui... Eu tenho... É... Eu sei que o meu molspline está variando. E ele está variando conforme a configuração do meu spline warp. Ok? É isto que eu tenho até o momento. Como eu vou fazer para conseguir... Animar esse objeto. Conseguir uma reação física nele. Bom... Nós precisamos ir aqui... Simulate particle turbulence. Simulate particle, novamente, wind. É meu vento e minha turbulência. Ok? O meu vento e minha turbulência é capaz de eu fazer isto funcionar. Para isto, eu preciso dizer em que lugar eles estão. E eles estão no feudo. Ok? Então, eu vou colocar minha turbulência aqui e meu wind aqui. Aí, não acontece nada. Esse eu acho que é o maior problema de todo o nosso... Nosso training aqui. Ok? Você vai ficar horas tentando entender... Meu... O que aconteceu? Eu fiz tudo certo. Lá, 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 lá. O problema é que o default é exclude. E a gente tem que incluir a coisa se a gente quer que ele se mexa. Ok? Veja... Mais simples que isso, impossível. O objeto aqui, ele se move mediante uma turbulência. Ok? Esta turbulência, você pode ajustar o valor dela. Ok? Vou diminuir aqui um pouco o valor. Para vocês visualizarem que ela pode ficar mais... Veja... Eu posso aumentar a escala dela. E aumentar a escala significa aumentar exponencialmente o valor. Veja... Não funciona muito bem. Ao contrário do que a gente está imaginando. Não é que o efeito se torna mais intenso. Ele se torna maior. Portanto, você aumentar o efeito, você precisa aumentar a força dele. Ok? Aqui, você vê que você aumenta mais a força. Eu estou mexendo basicamente na turbulência. No wind... Veja... Ele também tem... O wind também tem uma turbulência que eu posso mexer. Também tem uma scale. Ok? E diminuir bastante essa scale significa causar alguns problemas no seu objeto. Vejam... Basicamente é isso aqui. Quando você tira o mol spline, que é esse piroco aqui. Você fica vendo que o teu objeto tem um probleminha. Que você pode ajustar tanto no... No offset do spline warp aqui. Ah... Ou não. From... To... Ou... Opa... Aqui. É... É... Como? Simplesmente vindo aqui e mexendo. É... No... No próprio... Vamos ver aqui. É... Eu sempre tenho problemas para fazer o ajuste fino aqui. Mas... Vejam... Vejam... Aqui... Eu carrego o objeto inteiro. Aqui... E aqui... Eu carrego... Enfim... Né? Este é o problema que todo mundo vai querer saber como é que a gente coloca o... 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 O trocinho dentro da... Da... Vejam... Tem uma outra coisa aqui. Que é o seguinte. Você pode dar um keep length. E o keep length te ajuda a... Colocar esse objeto num lugar aqui... Pra trás. Vamos colocar. Opa... O bom é isso. O bom é quando você consegue fazer bobagem. Ok? Aqui. É... Estou com um... Um ajuste muito alto aqui. E me causou problemas... Na minha arvorinha. Vejam... Tudo é uma questão de você... Eu mexer em tudo ao mesmo tempo. Ok? Que a gente aqui é metido. Vamos de novo... Fazer um ajuste de sintonia fina aqui. Ok? E basicamente é isto. O troço está andando. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Este é um treinamento. Aqui a gente faz vento. E planta bananeira. Se você gostou... Não esquece da gente. A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa. Abraço você também... Tchau. 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 Tchau.